Quais são as qualidades, então, que você acha que o cara tem que ter pra... Cara, a primeira coisa é leitura. Leitura? Leitura, tem que ter. Eu já não podia... Senão vai atrapalhar todo mundo. Eu já não podia fazer isso aí nunca, cara. Sou ruim de leitura. Leitura e lógica, afinação, né? Afinação, ritmo... Então tem que ter tudo. Não, não, mas é... Mas eu digo assim, qual é a característica... Porque é o que você falou e é o que eu já imagino. Não adianta o cara tocar Mendelsso, Max Bruce, Brahms. Não. O que é que diferencia o cara na hora de fazer uma gravação no estúdio? Cara, eu não sei, cara. Eu acho que, por exemplo, às vezes, o cara que toca Brahms, toca tudo, ele teve que estudar pra caramba, né? Sem dúvida. Isso não desmereceu. O cara toca pra caramba. O cara é puta solista. Mas chegar ali na hora é uma outra coisa, cara. Você tem que... Eu acho que é muita leitura mesmo, cara. Leitura, né? É o jeito mesmo. É, cara. Porque que nem assim... Puta, eu tenho que agradecer a Deus por ter uma leitura boa, cara. Eu sempre tive a leitura boa. Mas que nem assim... Vamos ver na prática a aula de leitura, né? É. Cara, eu olho assim o negócio e eu fico naquele compasso. Certo. Eu já olhei pra frente. Faz aquele esquina. Você olha aquela escala... Ah, vai cair no Fá. Ah, eu já sei o que eu vou ter que fazer. Eu dou uma terceira posição e cair no primeiro dedo. Eu não dou pra cair no Fá. Então, eu já olhei e já sei o que a escala eu vou fazer. Que dedilhado eu já vou fazer. Porque se você fica tocando aqui, a hora que chegar na escala, você... Putz, não cheguei. Não, você pensou e já passou. É. Porque se você olha o que vai ter no final da escala, a última nota, você já sabe o dedilhado do que você vai fazer. Entendi. Pra cair naquela nota. Então, você não vai errar.